E aí internet, beleza com vocês galera? Vamos hoje então para mais um vídeo aí de nó, vamos lá. Vou fazer um nó aí que a gente já fez aqui no canal, tá? Algumas vezes até, que é um nó único. É um nó bastante utilizado, que você pode utilizar para bastante coisa. Snap, anzóis, chumbada, distorcedor. Praticamente você pode usar para tudo galera, ok? Então vamos para o vídeo rapidinho então. E lembrando, final do mês agora está rolando sorteio, tá? Então desce a tela aí embaixo aí, que está lá, link do sorteio. Está escrito lá, clica lá e participa, valeu? Vamos para o vídeo. É isso aí galera, voltando então, vamos mostrar então esse nó, que é um nó bem fácil, que de tempos em tempos aí, eu solto ele aqui no canal, pelo menos uma vez por ano, eu acho que eu solto esse nó no canal, porque às vezes fica muito para trás, o pessoal não vê, né? Então vamos parar de falar e vamos rapidinho aí para o nó, tá? Vamos escolher um desses itens aqui para a gente fazer um nó, deixa eu ver, pega esse distorcedorzão aqui, vou botar esse resto aqui de lado e vamos lá. Presta atenção, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, ok? Mas é bem fácil, você vai pegar a tua linha, eu estou usando uma linha aqui, que não tem nada a ver, tá? Essa é aquela linha de Fly, mas é para melhor visualização de vocês, ok? Vocês podem usar a tua linha normal de monofilamento, tudo tranquilo, tá? Então, você vai pegar, vai colocar a linha aqui no distorcedor, você vai dar 4 ou 5 voltas, ó. Eu dei 5 aqui nesse caso, agora você pega e passa essa linha aqui dentro desse buraquinho que ficou aqui, tá vendo? Passou, segura aqui e vai puxar daqui, vai puxar aqui e aqui, tá? Claro, se você estiver usando aí teu multifilamento e tal, aliás, teu monofilamento, você vai lubrificar aqui com saliva, alguma coisa assim, tá? E vamos ver se eu vou conseguir puxar essa linha, que ela é meio emborrachada, vamos ver. Então aqui, ó, tem que dar uma ajudinha, porque ela é uma linha mais emborrachada. Mas tá aqui, ó. E essa linha aqui, galera, quanto mais você puxa, mais apertadona ela fica, tá? Tá aí, ó. A gente finaliza com essa tesourinha aqui. Deixa sempre alguma coisa. Deixa aqui 1 ou 2 milímetros sempre, ó. E pronto. Tá aí o seu nó único. Bem bacana. Tá vendo como é que ele fica bonitinho, ó? Vamos girar ele. Ele fica com um barrilzinho certinho. Então tá aí. Esse é o nó único. Tá? Você pode fazer com praticamente tudo que você quiser. A gente vai passar outros nós aí, específicos pra cada coisa, tá? Mas esse aqui, se você na hora não souber, você pega e faz esse aqui mesmo, que ele funciona muito bem. Eu uso ele praticamente em tudo. Tá, galera? Então é isso. Obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que deu uma visualização legal essa linha aqui com esse distorcedor, né? Vou passar outros nós agora daqui pra frente pra vocês, tá? Vamos retomar aí. Pelo menos uma vez por ano eu faço uma série de nós. Então vamos passar alguns que a gente já fez. Outros que a gente não fez ainda no canal. E é isso. Tá bom? Então é isso, pessoalzinho. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Não esquece. Deixa aquele like, tá? No vídeo. Isso é muito importante pra gente, por favor, tá? Então deixa mesmo aquele like aí. Top de like aí. Se inscreve no canal. Vamos ver. A gente bate aí 100 mil inscritos em breve. Conto com você pra ser mais um aqui no canal Pescas e Dicas. Mais um da família Pescas e Dicas, né? E também compartilha o vídeo em todas as suas redes sociais. Falou, galerinha. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo nó. E é mais. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho